FÁCIL 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 TRANSPORTAR 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 BOCA 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 AMBOS 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 SORRISO 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 CÃO 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 ATRAVÉS 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 PRESENTE 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 GOLPE 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 Fácil Fácil Transportar Transportar Boca Boca Ambos Ambos Sorriso Sorriso Cão Cão Através Através Presente Golpe Golpe Virar Virar Tocar 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 Sozinho 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 Quente 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 Cantares 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 CANTAR COTOVELO 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 FINO 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 SOBRINHO 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 ÓTIMO 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 XANTAR 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 FILHO 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 TOCAR TOCAR Sozinho Sozinho Quente Quente Cantar Cantar Cotovelo Cotovelo Fino Fino Sobrinho Sobrinho Ótimo Ótimo Chantar Chantar Filho Filho Volta 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 Geleia 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 Empurrar 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 Mau 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 Volae E Volta 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 Sentindo-me 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 Descansar 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 Vai 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 Vestem 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 Terminar 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 Volta Volta Geleia Geleia Empurrar Empurrar Mal Mal Voltaebol Voltaebol Sentindo-me 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 Descansar Descansar Vai 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 Vestem 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 Terminar 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 Triste 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 Elogio 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 Tigra 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 Eu Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Caminhar 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 Clima 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 Pimenta 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 Olho 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 Cortar 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 Corre 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 Triste 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 Elogio 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 Tigra 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 Eu vou Eu vou Corre Caso Percy Olho. Cortar. Cortar. Corre. Corre. Depois de. Depois de. Depois de. Depois de. Sentir. 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 Responda. 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 Nariz. 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 Aprender. 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 Cheio. Cheio. Cheio Cheio Tio 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 Vades 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 Arroz 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 Urso 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 Depois D Depois D Sentir 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 Responda Responda Nariz Nariz Aprender Aprender Cheio 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 Tio Tio Vades Vades Arroz 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 Urso Urso Reposa 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 Voa 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 Faz 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 Talvez 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 Enviar 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 Dirigir 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 Em En 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 Grosso 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 Difícil 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 Pequeno 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 Reposa Reposa Boa Faz Talvez Enviar Enviar Dirigir Dirigir Em Em Grosso Grosso Difícil Difícil Pequeno Pequeno Senhorita 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 Convite 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 Chuteiras 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 Carne de Porco Carne de Porco Carne de porco Carne de porco Batata 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 Socorro 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Lavar 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 Policial 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 Rompas 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 Senhorita Senhorita Convite 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 Chuteiras Chuteiras Carne de porco Carne de porco Batata 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 Lavar. Policial. Policial. Saia. 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 Baixo. 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 Contagem. 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 Trabalho. 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 Cozinhar. 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 Encontrar. 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 Pausa. 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 Onze. 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 Pa. Pai. 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 Açar. 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 Pauso. Baixo. Pausa. 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 Trabalho Cozinhar Cozinhar Encontrar Encontrar Pausa Pausa Onde Onde Pai Pai Assar Assar País 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 Por 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 Ter 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 Mesa 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 Bonita 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 Jovem 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 Sala Sala De Aula Sala De Aula Sala Sala De Aula Caneira Caneira Cadeira 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 Amarbo 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 Castanho 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 País País Por Por Cor Ter 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 Mesa 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 Bonita 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 Jovem 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 Sala De Aula Sala De Aula Cadeira Cadeira Amarbo Amargo Castanho Castanho Corpo 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 Caro 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 Rir 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 Braço 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 Seguro 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 Sujo Com sede Com sede Com sede Com sede Com sede Longo Longo Ausente 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 Faca 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 Corpo 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 Caro 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 Seguro Sujo Sujo Com sede Com sede O longo O longo Ausente Ausente Faca Faca Enfermeira 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 Filha 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 Pé 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 Lento 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 Coelho 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 Páti Pat 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 Pão 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 Uralha 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 Cofinho 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 Rufinho Ventoso 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 Enfermeira Enfermeira Filha Filha Pé Pé Lento Lento Coelho Coelho Pato Pato Pão Pão Uralha 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 Cofinho Cofinho Ventoso 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 Certo 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 Esperar 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 Gostar 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 Pulgar Polgar Ensinar 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 Mandar 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 Pescoço 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 Dentista 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 Pesco 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 Certo Certo Esperar Esperar Gostar Gostar Polgar Ensinar Ensinar Mandar Mandar Pescoço Pescoço Dentista Dentista Escova Escova Cola Cola Manter 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 Família 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 Exposição 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 Molhado 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 Trabalhos 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 Dente 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 Pegaço 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 Pega 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 Apagador 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 Dança 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 Manter Manter Família Família Exposição Exposição Molhado 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 Trabalhos Trabalhos Dente 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 Pogás 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 Pega 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 Apagador Apagador Dança 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 Compreendo 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 Gato 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 Livro 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 Comida 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 Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Que cedo amanhã Por aí Por aí Por aí Por aí Vaca 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 Dedo 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 Chapeu 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 Professor 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 Compreendo Compreendo Gato Gato Livro 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 Comida Comida Café Café da manhã Café da manhã Café da manhã Por aí Por aí Vaca 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 Pergar 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 Eu vou Eu vou Eu vou Avô Ver 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 Caderno 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Dizer 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Cozinha 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 Calça 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 Contar 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 Pegar Pegar Avô Avô Ver Ver Caderno Caderno Pedir Impostado Pedir Impostado Dizer Dizer Com licença Com licença Cozinha 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 Preenchir-se, 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 anel, 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 costeleta. Costeleta Estômago Chegás 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 Bebida 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 Obrigado Veja Bebida 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 Preenchir-se, preenchir-se, anel, 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 costeleta. Estômago 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 Chegás 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 Bebida 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 Bombeiro Bombeiro Tia 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 Conversa 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 Tesouras 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 Cavalo 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 Vermelho 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 Chão 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Gritar 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 Mão 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 Comprar 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 Tia Conversa Conversa Tesouras Tesouras Cavalo Cavalo Vermelho Vermelho Chão Chão Jardins Lógico Jardins Lógico Gritar Gritar Mão Mão Comprar Comprar Avô 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 Amor 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 Joelho 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 Joquita 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 Quechorro 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 Cachorro Doces 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 Rico 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 Amiga 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 Porta 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 Velozes 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 Avô Avô Amor Amor Joelho 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 Joquita Joquita Cachorro Cachorro doces 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 Rico Amiga 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 Porta 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 velozes velozes preocupação 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 pont 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 chic 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 camisa 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 porco 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 açúcar 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 teão 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 água 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 Legal 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 Preocupação Preocupação Ponto Ponto Fique Fique Camisa Camisa Porco Porco Açúcar Açúcar Leão Leão Baixa Baixa Água Água Legal 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 Vegetal 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 Perto 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 Á Á Á Á Placa 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 Roja 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 Fort 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 Forte Estude 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 Nadar 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 Toc 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 Rat Rat Rato Rato Vegetal Vegetal Perto Perto A A Placa Rocha 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 Forte Forte Estude 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 Rato Lir 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 Vejo 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 Fritar 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 Conhecer 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 Pópto 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 Sobrinha 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 Apreciar 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 Agora, agora, elefante, 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 elefante. Pensar, 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 ler, ler, vejo. Fritar, fritar. Conhecer, conhecer. Pobre, pobre. Sobrinha, sobrinha. Apreciar, apreciar. Agora, agora, elefante, elefante. Pensar, 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 aguarde. 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 Mudança. 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 Ombro. 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 Tiennes. Tênis 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 Frumiga 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 Desenhar 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 Sonho 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 Esperança 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 Viver 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 Saltar 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 Aguarde Aguarde Mudança Mudança Ombro Ombro Tênis Tênis Formiga Formiga Desenhar Desenhar Sonho Sonho Esperança 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 Viver 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 Saltar Saltar Frio 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 Escolher Bravo 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 Muito 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 Rápido 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 Almoço 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 Início 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 Usar 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 Carne 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 Bicicleta 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 Frio 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 Escolher 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 Muito 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 Rápido 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 Almoço 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 Início 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 Bicicleta Bicicleta Atrás 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 Leva 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 Gis 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 Flor 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 icki Medicum reduced Medicum Médico Pergunte escrever 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 pato 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 crescer 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 Lápis, lápis, atrás, atrás, leva, leva, giz, giz, flor, médico, médico, pergunte, pergunte, escrever, escrever, pato, pato, crescer, crescer, lápis, 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 feliz, 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 falar, 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 doce, 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 vir do pé, vir do pé, vir do pé, vir do pé, lição, 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 de volta, de volta, de volta, de volta, De volta. Rã. 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 Somente. 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 A régua. A régua. A régua. A régua. Frango. 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 Feliz. Feliz. Falar. Falar. Doce. Doce. Fido do pé. Fido do pé. Lição. Lição. De volta. De volta. Rã. Rã. Somente. Somente. Régua. 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 Frango. Frango Serpente 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 Relógio Relógio Venha 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 Ovo 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 Ferver 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 Leite Peito 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 Pintura 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 Sanduíche 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 Serpente Serpente Relógio Relógio Venha Venha Ouvo Ouvo Ferver Ferver Verifica Verifica Leite Leite Peito 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 sanduíche nublado 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 mover mudir 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 mosca 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 sicar de pé 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 ss 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 Colocar Amarelo Osso 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 Utono Utono Outono Outono Nublado Nublado Mover Mover Mosca Mosca Bolsa Bolsa Ficar de pé Ficar de pé Faço Faço Colocar Colocar Amarelo Amarelo Osso 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 Outono Outono Dormir 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 Experimentares 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 Experimentar Peixe 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 Azul 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 Precisar 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 Vesibol 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 Cor 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 Quando 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 Bode 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 Segue 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 Dormir 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 Experimentar Experimentar Peixe 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 Vésebol Cor Cor Quando Quando Bode Bode Segue Segue Fora 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 Gravata 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 Puxares 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 Darf 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 Novamente Cedo 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 Preto 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 Desculpa 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 Futebol 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 Abrir 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 Fora Fora Gravata 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 Puxares 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 Garfo 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 Novamente Novamente Cedo 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 Prove Prove Dado Cedo 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 Futebol Abrir Abrir Mate 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 Vender 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 Mujeres 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 Quer 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 Interruptor 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 Conhecer 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 Barato 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 Doente 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 Lindo 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 Mãe 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 Mat 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 Vender Vender Morro Morre 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 Que Quer Quero Interruptor Interruptor Conhecer Conhecer Barato Barato Doente Doente Lindo Lindo Meio Meio Azidar 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 Boné 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 Fearyu 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 Soro 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 Cinzento 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 Comer 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 Grande 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 Ódio 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 Visita 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 Com Fome Com Fome Azidar 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 Boné Boné Feio 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 Choro 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 Comer 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 Conforme Out 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 Der Der Passar 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 Quiloroso 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 Velho 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 Verde 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 Perna 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 Seco 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 Fraco 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 Solgave 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 Alto 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 Dar Dar Passar Passar Quiloroso 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 Velho 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 Verde 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 Perna 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 Preco Perna Perna Salgado